Fábio Mix CDs O seu canal No Youtube Você está com Furioso Carabao Carabao O máximo É o Carabao Eita Carabao Você foi a brincadeira que virou Carabao Loucura Foi um caso passageiro que durou Mais tempo Essa você gosta, não gosta? Uma história que ficou por terminar Saudade A mentira que acabou por se tornar Verdade Qual é o problema? Fala pra mim O problema é que apesar de não querer Eu te amo Você! Já fiz tudo que pude desistir de te perder Carabao E até sabendo que você não tem Eu te espero Eu preciso Eu preciso desse amor pra ser feliz Vem com o Tom! E pra viver Vem é senhor! Não esqueço de você Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu tô afim Eu estou afim Aqui Estou morrendo de Saudade Se você tá com saudade Se você tá com saudade Vem pro Carabao Carabao A mentira A mentira que acabou por se tornar Verdade Verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude desistir de te perder E até sabendo que você não tem E eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver E o vereador é o do Fábio Não esqueço de ser O abraço do Tom! Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de Saudade Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo E aí Marlene Quero teu carinho É que tu tá hoje Pois estou sozinho Não acredito E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento Bora garoto! E ao dormir então poder sonhar Bid Vem Com a fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Santo Isabel Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui De dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu queria que a saudade E não valeu a pena E não valeu a pena O ar do leão já marcando presença Já fez o pop O ar do pensamento O garoto não vem mesmo Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Canal no Youtube DJ Tom 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 Um beijo Que o beija-flor Beija Conecta de uma flor E esse sorriso Sorriso Que o palhaço Esvalha Com um simples gesto De amor Um beijo Que o beija-flor Beija Conecta de uma flor Um sorriso Que o palhaço Esvalha Com um simples gesto De amor Agora levaram Minha menina Se alguém apaixone Em busca de carinhos Um sorriso Que Santa Isabel É muita honra É tanta Simbora Se uma loucura Amar Se um pecado Desejar E aí enfermeira A morta dela Ela caiu Porque amo você Se uma loucura Amar Se um pecado Desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você Amo você Eu amo Amo você Eu amo Eu largo tudo por você Eu largo tudo por você Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver Se não está no meu mundo Pra te reconquistar Pra te largar Tudo Eu largo tudo por você Basta você E aí de nosso Que comigo vai ficar E aí de nosso Amor Amor Do nosso amor Esteja você Onde for Me diga Que eu vou te encontrar E aí de mim Renova Te encontrar Sábado do Curu Lá no Curuzé Na Marujada No Festival do Caranguejo Vai esperar o Carabal Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não poder estar Com você Meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida A Mélio tá aceitada Meu irmão Olha pra mim Diz meu amor Se também Não sofreu Quando a gente acabou Camisa do Carabal ali Filha No estante Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Um abraço Carabal Quero um machado Pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho Agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais puro No céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas ruas É cheiro verde Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá E amigo Luan, Souza, Adriano, Léo E a galera dos Titãs de Caraparu Corações se unem Num só coração Num só coração Num só coração E aí Jajá e o seu grande amor O amor só é amor Quando dois corações Se unem Num só coração Num só coração Num só coração Fora que o Carapau vai tocar Até três da manhã Ainda tem muita lenda pra queimar E o Fabrício E o Fabrício Aida já quer ir embora Pra ver se ele pega o outro lá na casa dele Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Calma Fabrício E o que você fez comigo Me deixou quase maluca Nunca tinha Jê, 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 Jôias Jê, Jôias Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Só vai quando tu dizer tchau Você fez amor Como ninguém fez comigo Mas te peço, tá bem? No país o nunca mais me procurou Deixa eu olhar aqui Me deixou muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Hoje vai ter meia diária de alguém Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como é que tu acordou hoje, filha? Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Lembrou do pai? Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Lembrou do pai das crianças? Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer Lá na época O que será de mim agora? Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Tom, 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 tom Queria que fosse assim Mas não é sofrer Tom, 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 tom Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse tempo De amar sempre meu corpo Eu queria tanto Meu irmão Edmilson Tá com um urubu Dentro da barriga dele Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Canal no Youtube DJ Toto Toto Máximo 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 Junto a você Junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Tu sabia que ela era maluca? Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Tu sabias? Estou me sentindo com o sol Morra aí! Onde iria você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora Somente agora entende Onde é que lembra dessa aqui? Canta minha filha na época Vem menino Vem menino Vem vaqueiro Pegue aqui na minha mão Me aperte nos seus braços Sinta o meu coração Vamos fazer o chifrão Dançando aqui nesse salão Me aperte nos seus braços Vem sentir essa emoção Me sacuda, me balança Me requebra até o chão Olha o menino Na carroça da saudade Vou te dar meu coração Vai! Ô, giro lei, 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 lei É a carroça, meu amor Ô, giro lei, 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 lei Com DJs, tu e tubarão Ô, giro lei, 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 lei É a carroça, meu amor Ô, giro lei, 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 lei Com DJs, tu e tubarão Sim Reduzido Tua luz, tua cor, brilhando as que eu sou Os teus olhos são farós que brilham em alto mar Eu fui dessas que daria as estrelas do céu Mas eu não gosto de tolo, meu coração E a Melra é mega E parte por você, amor Enlouquecidamente Desplendido 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 Só pra te encontrar Nesse momento Calha a boca, cacueta Por favor, não vá Pode me amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui perto de mim Manda Top Show Ouça e se apaixone Top Love Amando e arroçando Tocanta essa aí, Jess Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando é esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Na esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco E ela vai cantar Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai! Vai pros braços da cadela Eu tô procurando um pix Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado novo Isso aqui eu me lembro Do grandalhão Daniel Na época lá no Cangalha Quando ele viria com a sua CB Daqui pra lá Ó! Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Deixa o que ele pode parar Quero ver amanhã Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer recomeçar E aí garoto! Em toda nossa história eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te amo, te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Te amo, te chamo Mas você finge não me ouvir Mas você finge não me ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Valtinho nos teclados Teclados Sem amor, sem amor Sem amor, sem teu carinho Eu não consigo nem dormir Desespero Quando abraço o travesseiro Me deparo Com seu cheiro impregnado Eu perco o som Me chamo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar E essa enfermeira Sem calcinha Alô? Bora! Essa aqui não Essa aqui tá toda Valtinho dos teclados É só você que eu sei amar Daí a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo nem dormir Desespero Quando abraço o travesseiro Me deparo Com seu cheiro impregnado em mim Eu perco o som Me chamo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar Aqui sozinho Vou enlouquecer E sonho Sinto o calor Deu seus beijos Mas acordo E não te vejo Eu te quero E te desejo É só você que eu sei amar O abraço Neymar Eu nunca levo a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Eu voltei Mas agora só pra ficar Mas agora só pra ficar De novo prazer Vai me tentar amor De novo O Neymar O Neymar show e o grande O Neymar show e o grande Daniel O Daniel É que eu parei Que é o Daniel Tem onde iluminar Como o sol E a mais bela luz do luar Vou nem imaginar Flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar amor Ah, ah, ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, ah, ah Cintilante e mais bela É o teu olhar Ei, DJ Tom Máximo Aonde vai ser o baile do Carabal amanhã, filho? Minha filha vai ser lá na Florentina, no Jurunas E tu não é louca de perder? Carabal Carabal Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero E o amigo Ferro, o Gordinho e a família Cabanagem Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Canal no YouTube DJ Tom Máximo Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei Deixa o Renan já tá com uma rainha aqui na mão Fala, filha Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os olhos Em outros olhos o teu olhar E a tua voz Me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Alô, Mega! Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não me dá Nunca deixei Ela não me atende demais Já tá bloqueadíssima no meu zap Escuta essa canção Me lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Império maluco Mas você não deu Um abraço aqui do Tom Massimo Tamo junto Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Aí DJ Tom Solta, sol! Eu vou colocar uma pressãozinha no finalzinho! Velha, velha, velha Velha, velha Vão a pressão, vai O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Aqui no baile do Alô É o DJ Tom que dá o show Passeando no oriente Uma cadinha eu conheci Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Ela veio do Talibã Ela é filha do Bilardo Ela me adorava um Bilardo Eu só queria uma Jade I glad you're home Oh baby, you will miss me I guess you'll differ The look in your eyes The look in your eyes He'll look back And he laughs I'll go away the dishes But you and me Can't look me back A evolução do som Ideal Dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Nossa reta final Festa comandada pelo Dragão Ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o Ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se for com o Ideal Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Vem mexer 2, 2, 3 3, 3, 3, 3 Tchau, tchau. Tudo que a gente viveu, são motivos pra sonhar E eu me encontro só, penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar, como se fossem os carinhos seus Barulho das ondas, são os seus sussurros na hora do amor Eu me vejo assim, só pensando em você, amor Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar E a noite cheia, pensando em você, lembra-me Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu, não te vejo, continuo sozinho Esperando e pedindo para o mar trazer você Eu preciso desse amor É isso ao menos, é sucesso Canal no Youtube, DJ Tom Massimo Mixando todas pra você dançar Escuta meu amor, entenda de uma vez Você tem que decidir, se esse caso é pra valer Se alguma vez, te fiz sofrer Foi loucura na paixão Foi amor na contramão A sua estupidez, já não te deixa ver Você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim, porque eu não vou deixar Quem será, me diga quem será Esse cara que te liga antes de você deitar Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria O amor problemático De nós dois Como muda Saudade bate quando lembro de você Nossos momentos sei que não vai esquecer Foi tão marcante o nosso amor Mas chegou E eu pego o oço do leão Acabou Maqui do Carabal Aqui, você está sempre em primeiro lugar Terça-feira o Carabal tá do aniversário de Viseu Quinta-feira é o Festival do Mingau E Nova Tiboteua Marajó, com DJ Tomáximo DJ Moisés e Silvinho a tocar É o Carabal, o furioso do mar Aí, agosto, meu irmão É férias! DJ Moisés e Silvinho comandam o show Iê, eê, 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 eê A Andressa e o Caicô vão tocar! Caramba! Segura! Eu olhava para ela e ela não devia! Sábado é Curuçá! Vila! Brujá! Ela embarcou! Ela embarcou! Era você! A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes de te conhecer Era você! Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus corões, nos pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado Santo Isabel! Pá do túnel e dê um sorriso e eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar é? Tá com medo do amor e aí? Deixa o vetro tocar Segura! Deixa o coração depois te abrir Não ganho nada! 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 Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo Só brinquei Oh Não consigo comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh Oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Tchau, Santo Isabel! Ele tá bonito, né? Só falta tirar esse nome Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Tom Por favor não chore se não quer me ver Chora também Obrigado, meu parceiro Pois é, meu parceiro Para quem Tanto eu aqui voltar Tchau amor, meu amor Não vá outro entregar Obrigado, meninos enfermeiros Mais tarde a nós Obrigado Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Meu amigo Tedson Isso aí, informática Um abraço, garoto Tchau, meu amor Até a próxima se Deus quiser Que vou fazer Tchau amor